Então tá pessoal, só pra agradecer aí a presença de todos aqui, então hoje a ideia é falar sobre tomates, falar sobre músicas e não é sobre o que de abelha, o que de abelha era abóbora, tomate selvagem, mas tá valendo, vale a licença poética aqui do negócio. Então, Daniel Wilson falando, a ideia é falar um pouquinho sobre o que a gente tá aqui, né, no último papo era sobre tarefas e tal, e hoje também é continuar falando um pouco sobre tarefas e lembrando sempre que a gente fala aqui sobre buscar um ritmo pro que a gente faz no nosso dia a dia, tentar encontrar um modo de poder entregar aquilo que a gente quer se planejar pra entregar e tentar não trabalhar tanto a frustração, mas caso eu não consiga entregar, eu vou começar a entender por que eu não tô entregando e tentar minimizar um pouco o meu planejamento, tentar ser mais assertivo naquilo que eu preciso realmente entregar, né, pra que a gente tenha aquela busca por querer fazer mais, mas não ficar se martelando porque algo deu errado, né. normal as coisas derem errado, então a questão é o quão errado a gente quer que elas deixem acontecer, né, então tipo, ah, vamos minimizar essa falha tentando planejar mais, planejar de uma forma mais frequente nesse sentido. Então a gente pode falar sobre tomates. Pra falar sobre tomates, a ideia é comentar com vocês aqui sobre um dos métodos que eu utilizo pra planejar meu dia e me acompanhar durante o dia quando é necessário, que é a chamada Técnica do Pomodoro. O Pomodoro foi criado por aquele cara ali, o Francesco Cirillo, o Francesco é um desenvolvedor de software, é um cara que palestrou já em conferências como Extreme Programming, né, a Conferência Internacional, e o Francesco ele trabalha esse método, né, a Técnica do Pomodoro, a Técnica do Tomate, que basicamente ela se refere a eu ter uma lista de coisas que eu preciso fazer durante o meu dia, e eu ter alguns ciclos de trabalho onde eu tento executar aquela atividade, a primeira atividade da minha lista que eu priorizei ela, durante aquele ciclo sem ser interrompido. Então o que é esse ciclo? Esse ciclo eu vou lá e coloco o meu timer, um timer de cozinha, um timer do celular, enfim, de 25 minutos, e durante esses 25 minutos eu vou tentar executar aquela primeira atividade que eu tenho ali priorizada, e eu vou buscar não ser interrompido durante esse período. Se alguém tentar buscar puxar ideias ou querer uma ajuda, eu vou tentar sinalizar para as pessoas que, cara, eu vou estar disponível daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, daqui 20 minutos, né, daqui meia hora eu te procuro. Então a gente tenta sinalizar de alguma forma para as pessoas que estão trabalhando conosco de que a gente está focado ali, né, e eu vou tentar me manter nesse ciclo de trabalho. Pode acontecer de ser algo urgente, né, tu detectou que é algo urgente, realmente vou ter que parar, não tem problema nenhum, a gente vai marcar que aquele ciclo ele foi inválido, eu não consegui executar um ciclo inteiro, né, e naquela, na terceira coluna ali eu estaria indicando, por exemplo, um xizinho lá, disse, bom, meu primeiro ciclo não aconteceu, né, eu vou tentar um novo ciclo então, e a cada ciclo que eu completo, eu vou marcando lá com um vizinho, né, um correto lá, enfim, conseguir fazer um ciclo. O objetivo com isso é no final do dia a gente ter uma noção, por exemplo, de quanto que a gente é interrompido, né. E aí tem outras informações que a gente começa a derivar também, do tipo, eu posso detectar que eu sou muito interrompido de manhã e de tarde não, ou contrário, daqui a pouco, né, como é que as pessoas me interrompem. E aí com isso a gente também consegue mudar o nosso planejamento diário pra saber, bom, pela manhã eu vou estar mais disponível pro time pra poder tirar dúvidas, trocar ideias e tal, vou fazer um tipo de atividade que não precisa que eu esteja focado, né, e de repente eu vou então me planejar pra que no turno da tarde eu tenha um período mais bloqueado, onde eu possa realmente buscar o foco e ter mais clareza, né, durante esse período. Depois que a gente executa um período desse de 25 minutos, a gente executa um outro timer de 5 minutos, que seria um período de parada, um período de break, né, pra gente ir no banheiro, tomar uma água e tal, né, ou dar uma olhada nos e-mails se for o caso. E aí depois nos outros 25 minutos eu vou lá e continuo executando a mesma tarefa, se ela não foi executada durante o primeiro ciclo, né, e eu vou continuar executando ela ou vou pra próxima caso aquela primeira já tenha sido executada. O que que é o ponto aqui desse cara, né, sobre as interrupções que a gente tava falando? As interrupções elas acontecem de duas formas, ou alguém querendo te interromper, e elas também acontecem pela gente mesmo, quer dizer, a gente tá lá trabalhando sobre um determinado assunto, vai na internet, vai no Google, pesquisa sobre um assunto, acha um site lá com o assunto que a gente tá lendo e quando vê, a gente tá num outro site nada a ver com o assunto original, mas é muito legal. e a gente não tá no foco do momento ali, que era tá executando uma determinada tarefa. O lado bom de usar essa técnica é que também, no máximo em 25 minutos, tu vai ser avisado que tu tá fora daquilo que tava, né, sendo o teu foco, e aí tu pode, sei lá, salvar esse link pra ver depois e voltar a tua tarefa original. Então, esse é um dos caras que ajuda bastante na história do Pomodoro, né, de ter essa visão, ter esse foco. Uma dica que eu dou é não usar isso o dia inteiro, tu vai virar um robô, e não é essa a ideia. É enxergar momentos onde tu precisa tá focado, trabalhando, né, e concentrado, e daqui a pouco usar essa técnica aí durante duas horas, quatro horas do teu dia, sei lá, e ter momentos teus de interação com outras pessoas, o trabalho em par, etc, porque daí, de repente, tu não vai precisar necessariamente de uma ferramenta dessas aí pra tá guiando o dia. Daqui a pouco, simplesmente, vai ter a tua, tudo o list, que tá sendo trabalhado, enfim, mas nada contra, né, ou nada errado, de também, num trabalho em par, querer usar os Pomodores pra guiar o trabalho que tá acontecendo. Não tem problema nenhum. O ponto principal é ganhar mais consciência sobre o que tá acontecendo ali dentro do dia a dia do time, né. E aí vem um ponto, né, o timer de cozinha, eu comecei a usar essa técnica aqui usando um timer de cozinha, e eu usava na madrugada, e ficava aquela bomba relógio, né, fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac lá e tal, e o problema não era o tic-tac em si, mas era justamente o fato quando terminava o timer, né. Então quando, né, quando o timer terminava lá, ficava naquele tic-tac e tal, mas aí quando o timer termina, ele dava aquele chamado, assim, que às duas da manhã ele era audível até num andar de cima, de baixo, enfim. E, enfim, as pessoas da casa não curtiam muito a história, né, que a cada 25 minutos tá ouvindo um chamado ali. E eu acho que o ambiente de trabalho também não é muito interessante, o cara tá trabalhando e daqui a pouco tem um monte de sininhos tocando, não vai saber se é o teu, né, enfim, tem um monte de timer tocando pela sala e tal. Então eu tentei usar algumas formas diferentes, do tipo, tentar usar o timer do celular, no silencioso ali, só pra avisar, enfim. Mas eu comecei a brincar com outras coisas, né, que daí vem a história das músicas. Eu sempre curti trabalhar com música e comecei a desenvolver algumas playlists brincando com esse conceito do Pomodoro, de usar playlists de tamanho, né, de 25 minutos e tal. E a última música da playlist, ela tenta ter um tempo que é próximo dos 5 minutos, como se fosse simular a música de break ali e tal. E normalmente são músicas mais calminhas e tudo, que daí dá uma quebrada no que vinha sendo o resto da lista, né. Então até no slide ali tem um exemplo de uma playlist do Foo Fighters e tal, e tem três aspectos aí que são importantes, né. Então até a sétima música ali, ela tenta se caber essa playlist em 25 minutos. A última música é a música de break, então ela é um everlong, mas é uma versão acústica da música e tal, ela dá uma quebrada no que vinha acontecendo antes ali. Então eu noto que, cara, tem algo diferente aqui, ah, é a música pra eu parar, né. Então eu consigo me ligar nesse tipo de coisa. E as duas últimas, as músicas 6 e as 7 ali no caso pra mim, a Breakout, a Brie Tender, por exemplo, são músicas que pra mim, são músicas que me motivam, né, e são músicas que eu uso pra me ligar, que eu tô chegando perto do final do Pomodoro, né. Então aqui eu puxei um pouco dos conceitos da galera que corre e tal, que usa, gosta de usar o conceito das power songs. Então as duas últimas músicas do Pomodoro, antes da Break Song, elas são power songs, são músicas que te motivam. E tu sabe quando começou a tocar elas que, cara, tá acabando o tempo daquele Pomodoro, então se tu não tava focando, tu tem mais uma chance de focar durante mais 6, 7, às vezes 8 minutos aí, que é o tempo que vai durar cada uma dessas músicas, né, alguma coisa assim. Então eu tenho várias playlists que eu utilizo durante o meu dia, conforme o momento que eu tô, se eu preciso focar mais ou menos, se é uma música mais de balada ou mais rock pesada, enfim, cada um vai montar o seu estilo. E o conceito é justamente isso, juntar playlists com power songs, com pomodoros, e chegar nesse conceito aí que eu tenho chamado de songdoro, né. Em 2009 foi quando eu comecei a brincar com isso, e em janeiro de 2010 foi quando eu escrevi a primeira vez sobre o assunto. Já foi palestra de Adjai o Brasil, já foi papo em alguns eventos, e é sempre legal poder compartilhar e ver a galera, né, tentando gerenciar o tempo de uma forma diferente. Da mesma forma, eu não fico usando as playlists o dia inteiro, então eu costumo usar as playlists dentro do contexto do songdoro, pra usar pra algum tipo de foco. Fora isso, eu tô ouvindo um rádio, eu tô deixando no shuffle, simplesmente pra as músicas tocarem sem ter uma ordem específica e tal, mas elas ajudam muito nesse sentido. O resumo da história, a gente tem que ter uma lista, sempre tem que ter uma lista priorizada daquilo que a gente tem que fazer no dia, e em cima disso, cuidar do tempo, tentar bloquear ele, tentar bloquear parte do teu tempo, tentar ensinar pros teus colegas de trabalho quando é que tu tá mais livre, se é de manhã, se é de tarde, porque as pessoas vão se adequando também ao teu processo, tu também pode fazer isso, o cara pediu falar contigo de manhã, tua agenda com ele pra de tarde, e aí o cara já vai se acostumando, ah, o fulano sempre fala comigo de tarde, então já vou sugerir uma agenda de tarde, porque eu sei que ele sempre fala comigo de tarde. Não é uma questão de ser chato, isso pode ser também uma combinação dentro da equipe, a equipe determina que as reuniões vão ser focadas durante o período da manhã, pra que durante a tarde o time possa trabalhar mais tranquilo, mais focado. Então, são questões que um time pode estabelecer. E a questão do melhorar continuamente é que, cara, você tem que estar parando pra poder analisar, tipo, não adianta nada ficar só anotando lá que não conseguiu fazer nenhum pomodoro durante o dia e achar que isso é legal. Tem que cuidar melhor do tempo, ver como é que eu posso fazer pra melhorar a execução, tentar enxergar esses momentos de mais produtividade e tal, e refletir sobre isso, né, trocar ideia com as pessoas do time, que também de repente estão usando a técnica, pra que a coisa se torne mais efetiva e que isso seja divertido, né. O ponto todo é ser divertido. Então, essa é a dica aí de hoje, que vocês se divirtam aí, que gerenciar o tempo seja só mais algo divertido pra se fazer durante o dia. Valeu! Aplausos